Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Porto Seguro Visa Internacional. Esse daqui, cartão básico praticamente da Porto Seguro, mas tem benefícios também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, conseguir tirar todos esses cartões aqui. Por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo. Parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui, foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí, para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom. Quantos de nós não temos o cartão básico de uma instituição financeira? Esse é o cartão Internacional Classic Visa da Porto Seguro. O cartão Classic Visa Internacional Porto Seguro, ele tem vários benefícios junto a Porto. Tem programa de pontos, tem pontuação, validade dos pontos, você pode usar os serviços da Visa Internacional e os benefícios da Porto Seguro tendo este cartão. E você pode ficar livre da anuidade deste cartão também. Vamos conhecer um pouquinho sobre o cartão Internacional Porto Seguro. Renda mínima R$ 1.000 e você ganha um ano grátis de anuidade neste cartão. A pontuação do cartão é 1,1 a cada 1 dólar gasto e a validade dos pontos, 24 meses. Dois anos, tá ok? O cartão é internacional, portanto ele tem todos os benefícios da Visa Internacional. Vamos conhecer um pouquinho dos benefícios Visa Internacional. Substituição Emergencial do cartão, seguro de assistência em viagem, serviço de saque emergencial, vai de Visa, Visa Checkout. Esses são alguns dos benefícios da Visa. Agora, os benefícios que o cartão tem junto com a Porto Seguro, como por exemplo, o Porto Plus, que é o programa de relacionamento da Porto Seguro. Você pode resgatar milhas e outros produtos através do shopping da Porto Seguro. Você tem gerenciamento do aplicativo junto com este cartão, Shop e Porto Seguro Cartões com desconto em diversas lojas parceiras, Samsung Pay, Google Pay, tá certo? E você também tem cartão adicional com isenção da anuidade. Agora vamos conhecer a anuidade deste cartão. O cartão tem uma anuidade mensal de R$ 26,00 mensais, caso você gaste inferior ou igual a R$ 999,99. Se você gastar acima de R$ 1.000,00 até R$ 1.799,99, a anuidade terá 50% de desconto, então você vai pagar R$ 13,00. Se você gastar superior a R$ 1.800,00, então a anuidade será gratuita. Ou seja, durante um ano é grátis e caso você gaste superior a R$ 1.800,00 por mês, isenta 100%. Se gastar abaixo de R$ 1.800,00 entre R$ 1.000,00 e R$ 1.799,99, vai ter 50% de desconto. Os cartões adicionais são grátis. O cartão tem a bandeira Visa e Mastercard. Nós estamos falando apenas da bandeira Visa, portanto os benefícios da Mastercard é outros, tá? Então nós estamos focados aqui na Visa, ok? Mas caso queira pedir o Mastercard também não tem nenhum problema, basta escolher na hora de pedir o cartão a opção Mastercard. Você pode transferir os pontos deste cartão para a TudoAzul, Latam Pes, Smiles e TAP, tá certo? E a pontuação mínima para resgate é de R$ 15.000,00. Ou seja, juntou R$ 15.000,00 em pontos, validade, 24 meses, você pode transferir para esses parceiros junto ao programa de pontos da PortoSeguro. Latam Pes, TudoAzul, Smiles e TAP. Leandro, vale a pena ter esse cartão da PortoSeguro? Como vocês estão vendo, é um cartão que tem programa de pontos. Se você se identifica com esse cartão e você gasta acima de R$ 1.800,00 e você pode ficar livre da anuidade desse cartão e ainda acumular pontos, é interessante. Esse cartão eu pedi através daquele link que eu passei para vocês, que a Porto estava com a régua mais baixa aprovando cartões em massa, como eu falei na live aqui no canal. Para mim veio R$ 4.900,00 de limite, tá? E você pode solicitar o upgrade desse cartão. Eu tenho o Visa Infinity, tenho o Visa Internacional também. E eu posso solicitar o upgrade se for aprovado para o Visa Platinum, por exemplo, tá certo? Então esse é a versão inicial da PortoSeguro. É um cartão que tem programa de pontos, que tem benefícios, conforme eu falei para vocês. Diferente de alguns e outros cartões que não tem programa de pontos. Você fica livre da anuidade, mas não tem programa de pontos. Você gasta R$ 2.000,00, R$ 3.000,00 nesse cartão e não ganha nada. Nesse, se você gastar a partir de R$ 1.800,00, além de isentar 100% anuidade no segundo ano, você também ganha pontos para trocar para os parceiros ou no shopping da PortoSeguro. Tá aí para vocês o cartão da PortoSeguro. Caso queira, nós temos a corretora Matos Seixas aqui, que presta serviço para ajudar a galera do canal. Está à disposição de vocês para solicitar cartões também, tá certo? Então, é só chamar a gente aqui embaixo do vídeo, que nós indicamos para vocês também. Tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda. Sou o Bracadiluxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.